Um homem foi preso hoje com cerca de 30 quilos de maconha em Franca. A Diz informou que o suspeito usava uma moto para fazer uma espécie de delivery do tráfico. Ele foi detido e preso em flagrante. Além das drogas, outros materiais foram apreendidos com o suspeito. Ele prestou depoimento na delegacia e em seguida foi encaminhado para o sistema prisional.